Os trabalhadores do campo se apoderarão então Eu declaro vaga a presidência da república Meu procedimento será o de um chefe de estado O período obscuro que o Brasil entra em 1º de abril de 1964 já ganha forma anos antes, quando o Gênero Quadros renuncia à presidência e é substituído por João Goulart Esse era o tempo da Guerra Fria, de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética como se chamava a Rússia nessa época Naquele momento o mundo estava dividido entre as duas nações De volta ao Brasil, os militares e o setor civil não simpatizavam com o vice-presidente pois o consideravam muito à esquerda e muito ligado aos sindicatos operários o que dificultou a posse de Jango Com isso, a solução encontrada pelo Congresso foi instaurar o sistema parlamentarista que limitou o poder do presidente Havia uma crença errada de que Jango estava levando o país ao comunismo Na prática, era a primeira vez que o governo olhava para o povo de baixa renda provocando desconforto entre a elite e militares Enquanto isso, os estudantes, representados pela Uni, ao lado de um grupo de intelectuais cria o Centro Popular de Cultura, o CPC da Uni Em seu manifesto de criação, dizem que fora da arte política não há arte popular e que era um dever do homem brasileiro entender o mundo em que vive No famoso comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro Jango deixa claro seus planos quanto às reformas de base Reforma agrária, bancária, estudantil, política e fiscal Todas com o objetivo de incorporar de maneira mais democrática as massas trabalhadoras na economia e na política nacional As palavras de Jango aceleraram uma atitude de seus opositores que repudiavam a ideia de reformas que então revidam poucos dias depois com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade organizada por setores da igreja, das elites empresariais e das classes médias paulistas Os Estados Unidos oferecem total apoio aos militares no combate a Jango Assim sendo declaro vaga a presidência da república O discurso de Auro de Moura Andrade o então presidente do congresso deu apoio legal ao golpe que depois o presidente João Goulart impôs ao plenário uma declaração e vacância da presidência mesmo com o presidente em território nacional Sua excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco Meu procedimento Já no primeiro dia, a ditadura mostrou o que faria aos que se opusessem a ela No Rio de Janeiro, a sede da Uni sofreu um atentado que a colocou em chamas Em Pernambuco, Rocha Guiar e Jonas José de Albuquerque foram assassinados enquanto participavam da manifestação de rua contra a deposição e prisão do governador Miguel Arraes Já no início da ditadura, a resistência artística mostra a sua cara O show Opinião, dirigido por Augusto Boal com Nara Leão e Zequete Milim acontece ainda em dezembro de 1964 e torna-se uma referência no cenário da chamada música de protesto Os militares não viam a reestruturação que planejavam por meio do Congresso mas sim por meio de atos institucionais que eram expressão do poder constituinte da Revolução Essas mudanças eram feitas por meio dos atos institucionais Já o primeiro, em 9 de abril, deu aos militares o poder de alterar a Constituição caçar mandatos, suspender direitos políticos por 10 anos e exonerar e aposentar compulsoriamente quem pudesse atravessar seus interesses Castelo promulgou o AI-2 que além de extinguir os partidos políticos existentes desde 1946 resultando no bipartidarismo que marcou boa parte da ditadura Arena e MDB decretou o recesso do Congresso e instituiu as eleições indiretas para presidente O AI-3 no ano seguinte estabeleceu eleições indiretas para governador O AI-4 reuniu todos os AI-s anteriores e convocou o Congresso para votação e promulgação da Constituição de 1967 Logo após o golpe, os militares criaram o PAEG Programa de Ação Econômica do Governo Ele tinha como objetivo controlar a inflação e capacitar as finanças do governo federal Para tanto, comprimiu os salários e o crédito medidas que causaram recessão e tiraram popularidade do governo Castelo Ao deixar o poder, Castelo Branco foi substituído por Costa e Silva que inicialmente tinha propostas mais desenvolvimentistas e liberalizantes No entanto, com Costa e Silva no poder, o grupo linha dura do regime ganhou mais espaço A oposição, que existia desde o início do regime, cresceu no decorrer dos anos e estava presente nos diversos segmentos da sociedade como políticos, estudantes, professores e inclusive dentro do próprio exército Fora daqui, na França, estava se configurando o chamado Movimento de Maio de 68 Os Beatles estouravam Festivais reclodiam, como o de Stock Nascia o Movimento Ritmo Estava posto um ambiente rico de manifestações populares e de questionamentos sobre as imposições morais Aqui, acompanhando esse processo de efervescência cultural em todo o mundo crescia também o envolvimento da classe média nas questões políticas Nesse período, ocorreram a morte do estudante Edson Luiz as greves de Osasco e Contagem a passeata dos 100 mil Em outubro deste ano, em torno de 700 estudantes foram presos no Congresso da Uni, em Ibiúna A mobilização da população não agradou o regime que endureceu a repressão e usou de todas as forças no combate aos opositores Em 13 de dezembro de 1968 é promulgado o Ato Institucional nº 5 O AI-5 foi o mais autoritário e contundente dispositivo utilizado pela ditadura Suprimiu os direitos políticos colocou em recesso o Congresso Nacional proibiu manifestações políticas suspendeu o habeas corpus e abriu caminho para a imposição da censura prévia e dos banimentos que viriam mais tarde em outros atos e leis O AI-5 inaugurou a fase mais terrível e sangrenta da ditadura Vamos defender Baixar um ato institucional O AI-5 inaugurou a fase mais terrível e sangrenta da ditadura Apoio Nacional 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 Obrigado.